Uma nova atualização chamada Fall Forever vai chegar dia 7 de maio, trazendo um novo passe, então o passe atual vai continuar, ele vai ser estendido até o dia 7 para terminar junto com o início dessa atualização, da temporada pode-se dizer. E além disso vai haver uma nova opção, um novo modo chamado Explore, exploração, enfim, que vai ser uma partida aí de meia hora, você pode jogar com seus amigos, sozinho, do jeito que você quiser, mas a premissa dele é você só jogar, tá? Vai ter a seleção de modos do criativo mesmo, não são modos normais, então você vai jogar uma, terminou, já cansou, pode passar para o próximo nível, não precisa ficar esperando o povo passar, terminar, aquela demora toda. Não gostou de alguma fase, você pode pular, entendeu? Então, ah, você fala, caramba, meia hora, meu amigo, sim, meia hora, mas você tem as opções de não querer jogar, de pular, fazer o que você quiser. E quando você está cansado de jogar ele, é só você pegar e sair e coletar suas recompensas, então vai dar recompensa, não sei se é algo muito interessante, mas pelo menos XP aparenta que vai dar, beleza? Depois eles mostraram uma nova rodinha aí de emotes e frases, eles tinham comentado que algo assim até, ou vazou, não lembro, mas temos aqui as seguintes frases. Frases, frases, frases. Olha isso aqui, check this out, né? Depois, ups, quando você faz uma cagadinha, bom trabalho, obrigado, aqui, estou a caminho, olá, e eu preciso de ajuda. Essa aí da ajuda, ela vem acompanhada da opção de, eles falam pigback, não sei qual que é o nome, a tradução em português, cacunda? Sei lá, quando você vai nas costas de alguém, então ele sobe ali e aparentemente a movimentação não fica tão prejudicada, o boneco ainda consegue pular, mergulhar, eu só não consegui ver porque o clipe é muito pequeno se ele está mais lento. Mas eu acho que não. Eu, olhando assim, não parece. Pelo menos, eu acho. Ah, eu esqueci de comentar rapidinho, essa opção do explore mostra até o XP que você está ganhando ali, você pula a fase, ou até passa, não sei, e aparece o nível do passo que você está e o XP. Dá o progresso do passo, então você não precisa ficar saindo toda hora para ver, isso é interessante, acho que é algo legal aí que eles implementaram. E para finalizar, o criativo vai receber uma atualização que todos os obstáculos vão se mover. Você pensa, ah, é só o pauzinho, só não sei o quê, não. Todos. Todos os objetos vão ter opção de se movimentar. Tem até nessa parte do trailer, tudo se mexendo, uma confusão absurda. Então isso aí vai trazer uma dinâmica realmente diferente, eu achei legal. O criativo sempre teve esse jeito meio mortão, porque as coisas não se mexem tanto. Então dar essa opção é algo muito legal. Eu só não sei em relação ao ventilador, por exemplo, se ele vai se mexer exatamente da mesma forma. Tem como você colocar com a mesma naturalidade das fases normais, sabe que ele fica saindo para a esquerda e para a direita. Naquela mesma intensidade, eu não sei. Às vezes só gira como se fosse uma translação ali ou... Sei lá, sei lá. Estou viajando aqui. Enfim, é nóis. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um agradecimento a Isa, o Primes, o Chiburu, o Túlio, o Jogador Anônimo e o Tiagão. Além de todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui! Bem, o Chimau está no dia. E aí